Senhor presidente, senhores e senhoras parlamentares, nós não poderíamos deixar de fazer o registro hoje nessa casa sobre a decisão do ministro Teori Zavascki de afastamento da mesa e do mandato, espero, o presidente, o que foi presidente dessa casa, Eduardo Cunha, ele que manobrou com o regimento interno para retirar da Constituição Federal direitos adquiridos já, principalmente pela população mais vulnerável do nosso país, os indígenas, os quilombolas, a juventude, a juventude negra, as mulheres, esperamos, desejamos, né, que essa decisão seja definitiva e essa tribuna, senhor presidente, já é só para dar um grito que está aqui na minha garganta, fora Cunha!